Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma hidratação caseira com cacau em pó e gelo. Espero muito que vocês gostem. Vamos lá! Olha lá, olha lá atrás. Coçando a orelha, não tá nem aí, olha lá. Então meus amores, pro primeiro passo da nossa hidratação de hoje, vocês vão ter que lavar o cabelo de vocês com shampoo anti-resíduo. Só que toda vez que eu trago aqui no canal shampoo anti-resíduo, tem alguém comentando que tem medo de usar esses shampoos, com medo de tirar química progressiva, essas coisas. Bom, em mim nunca aconteceu isso. Só que hoje eu trouxe uma segunda opção pra vocês, que é o shampoo anti-resíduo caseiro, muito mais leve do que esses tradicionais que a gente compra nas farmácias, nas lojas, enfim. Ele é muito mais levinho, limpa do mesmo jeito, mas não resseca tanto o cabelo. Então tem zero de perigo da química sair do seu cabelo. Você pode lavar o cabelo com ele sem medo, que não vai dar nada, tá bom? Então, lembrando também que como esse shampoo resseca menos os fios, quem está com o cabelo muito quebradice, muito fraquinho, pode dar com ele também, que não vai dar nada também. Vamos lá, porque essa receitinha é maravilhosa. E logo depois do shampoo anti-resíduo, eu já vou pra hidratação, vocês vão ver tudo aí. Então vamos lá. Então bora. Ó, gente, o que vocês vão precisar? De um shampoo transparente. Deixa eu mostrar direito aqui pra vocês. Vou virar a câmera. Olha, gente, pra esse shampoo caseiro anti-resíduo, vocês vão precisar de um shampoo transparente. Eu estou usando esse da Vela, da nova linha Oil Reflections. Só que vocês podem usar qualquer um da preferência de vocês. Tem um da Pantene, que eu amo também. É super mais em conta, né? Porque esse aqui é bem caro. Mas é porque eu ganhei e eu amo ele, gente. Nossa, eu amo a Vela, vocês sabem disso, né? E eu vou usar também Bicabornato. Tá? Ó, vamos lá. Passo a passo agora. Barro shampoo. Colocar um pouquinho só numa tigelinha, tá vendo? Só essa quantidade aqui. Não precisa de muito, vocês vão entender agora mesmo o porquê. Vão pegar o Bicabornato. Pera aí, deixa eu abrir. Vão pegar uma espátula assim, ó. Porque não pode ser nada de metal, tá, gente? Porque senão perde todos os componentes. E vão colocar também só um pouquinho assim no shampoo. E vão misturar. Mistura, mistura, mistura. Mistura, 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 mistura. Aí, ó. Depois que vocês misturarem, vai ficar essa pastinha, tá vendo? Essa pastinha bem branquinha. É isso mesmo. E agora, o que vocês vão fazer? Antes de passarmos essa misturinha aqui no cabelo, vocês vão lavar o cabelo com o shampoo hidratante de sua preferência. Vou usar esse Ultra Hidratation aqui da Trans. Só que vocês podem usar o shampoo que vocês preferirem, tá bom? Por que lavar o cabelo com o shampoo hidratante antes da nossa misturinha? Porque o shampoo hidratante normal vai tirar o pesado da sujeira do seu cabelo. E depois disso, vocês vão vir com a nossa misturinha. Que é o shampoo transparente com o Bicabornato. E vão passar na raiz, espalhando nas pontas, massangeando bem. Vocês vão ver que vão render bastante. E o que essa misturinha vai fazer? Vai tirar os resíduos que o shampoo normal não consegue tirar. Então, as cutículas do seu cabelo vão abrir bastante. E assim, o seu cabelo vai poder receber bem melhor a hidratação. Então, deixe de blá 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 e bora lá lavar o cabelo, né? Ó, gente, acabei de tomar banho, toquinha na cabeça. Nossa, tô morrendo de frio, gente. Tá muito frio, sério. Tá muito frio. Nossa senhora. Então, vamos lá pra hidratação agora. Gente, ó, vocês vão precisar de uma máscara de hidratação da preferência de vocês, tá? Eu tô usando essa aqui da Dolce Clare Argan, da linha Argan deles. E ela é maravilhosa. E vocês encontram na progressiva na web. Com o meu cupom de desconto, vocês ganham 10% de desconto. Eu vou deixar aqui embaixo o link e o cupom de desconto direitinho pra vocês verem, tá bom? Ó, Paula, o que que é isso? Você tá atrapalhando meu vídeo por quê, meu filho? Para de correr, Sol! O que que você tá correndo? É de alegria! Pra que eu te vim! Yeah! Precisa também de cacau 100% e um pouquinho de açúcar. Então, vamos lá. Ó, gente, primeiro vocês vão colocar no pote a quantidade de máscara que vocês acham que é suficiente pro cabelo de vocês. Vão pegar o cacau em pó, pegar uma espátula, tá? É muito importante vocês pegarem uma espátula de plástico. E vou colocar uma quantidade assim, ó. Na máscara de hidratação. Logo depois vocês vão colocar o açúcar. Só um pouquinho também. Assim, ó. E vão misturar. Isso tudo. Vai ficar um toddy. Um creme. Pronto pra comer. Ó, mistura, 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 mistura. Colocar um pouquinho mais de máscara, porque esse aqui eu acho que não vai dar. Mistura, mistura, mistura. Ó, essa é a consistência, tá vendo? Vai ficar bem pretinho, como se fosse uma pastinha de chocolate mesmo. Nutella. Nutella. Então, vamos lá aplicar. Lembrando que se aplica do meio às pontas. Assim, massageando bem. E o restinho... Ixi, a câmera tá balançando. E o restinho que sobrar na mão... Nossa, minha mão. E o restinho que sobrar na mão, vocês passam na raiz. Massageando bem. Roubei o pente da minha sogra. Né, Guil? É. E vou pentear. Nossa, que cheiro de chocolate. Muito bom. Pronto. Aí eu vou repetir esse processo em todo o cabelo e vou acelerar o vídeo, tá? Vou aguardar 10 minutos, tá bom? Agora mesmo eu volto. Gente, depois dos 10 minutos, é a hora do gelo. Vocês vão pegar uma bacia, vão encher de gelo e vão encher de água. Assim. Ui, quase caiu. Vou aguardar um pouquinho até ela ficar bem geladinha. Ai, que frio, né? É porque tá frio, eu tô com medo. Vocês vão pegar a bacia cheia d'água, vão pegar o cabelo e vão mergulhar no cabelo. Tá vendo? Vou mergulhar e vão deixar aqui por mais ou menos 5 minutos as pontas, tá vendo? Gente. Tá dando os nossos colos. 5 minutos tem que ficar? É. Abaixa mais a cabeça. Ai, Jesus, que medo de encostar isso mesmo. Não, mas tem que baixar o máximo que der, né, não? Tá bom, Guia, pode, pode. Tá bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver, amor. Deixa eu ver, amor. Ó, gente, depois de 5 minutos nessa tigelinha aqui, eu vou correr pro banheiro pra enxaguar o resto do meu cabelo, tá? Na água morna, lembrando, na água morna. Então, vamos lá. Gente, lembrando que depois que enxaguar bem, eu vou condicionar com esse condicionador aqui, ó. Dá pra trás também, tá bom? Só um pouquinho nas pontas. Amores, então esse foi o resultado do meu cabelo. Olha o brilho que meu cabelo tá, tá vendo? Tá muito brilhoso, olha isso. Dá pra ver? Vou colocar um videozinho aí do meu cabelo pra vocês verem direito o resultado. Esse foi o resultado do meu cabelo. Eu simplesmente amo essa hidratação. Lembrando que o gelo faz com que dê esse brilho. Logicamente, você não vai lavar o cabelo da raiz às pontas com a água gelada de gelo, né? Mas molhando as pontinhas na bacia com gelo, do jeito que eu fiz, vocês vão notar uma grande diferença. Depois, quando vocês forem enxaguar a raiz do cabelo e o resto do que sobrar no cabelo, vocês não vão colocar a água super quente, né? Lavem o cabelo na água morna e vocês vão ver que depois de seco, seu cabelo vai ficar num brilho sensacional. Eu não tinha falado ainda, o cacau repõe as gorduras do cabelo, então é ótimo pra cabelo extremamente ressecado. Ele deixa o cabelo muito macio e o açúcar dá mais brilho. Ou seja, é uma combinação perfeita, não é mesmo? Cacau, açúcar e gelo. Combinação perfeita. Espero muito que vocês tenham gostado, meus amores. Não se esqueçam de dar uma passadinha aqui no canal toda quarta e domingo, porque esses dias que tem vídeo novo no canal, o YouTube está me trolando, não está mandando notificação pra todo mundo. Então, pra você não perder nenhum vídeo, passa aqui no canal. A partir das 7 horas até as 10 horas vai ter vídeo, eu prometo pra vocês. Espero muito que vocês estejam gostando dos vídeos mais longos, dos vídeos duas vezes por semana. Vocês me pedirem, eu estou atendendo, olha só como eu sou bonitinha, tá vendo? Faço tudo por vocês e mais um pouco. Não se esqueçam também de dar o like, porque isso me ajuda demais na divulgação do canal. Se inscrever e deixar seu comentário aqui com sugestões para os próximos, porque a opinião de vocês realmente é muito importante pra mim. Viu, gente? Um beijo e até o próximo. Beijo.